O trabalho Autopercepção da Voz em Jovens Adultos foi desenvolvido por mim, sob orientação dos professores Eduardo Magalhães e Luciene Martins. O objetivo do estudo foi identificar a autopercepção da voz e de suas características recordadas durante a puberdade em adultos jovens universitários. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, juventude é o período entre os 15 e os 24 anos de idade, sendo considerados jovens adultos os indivíduos entre os 20 e os 24 anos. Este é o período em que já se consolidaram as mudanças corporais e vocais decorrentes da eclosão hormonal da adolescência, quando a laringe sofre uma mudança significativa em sua estrutura. Esta mudança ocorre entre os 13 e 15 anos nos homens e entre os 12 e 14 anos nas mulheres, podendo perdurar até os 21 anos. Há alterações significativas nas vozes masculinas, principalmente pela queda de até uma oitava no tom de voz. Com isso, e por estar em desenvolvimento, quanto mais grave se torna a voz, maior a dificuldade de adaptação muscular. Para atingir o objetivo proposto, o projeto foi aprovado pelo CEP-FCM e a coleta foi realizada entre os meses de março e julho deste ano, onde houve uma ampla divulgação nos quatro campos da UNB por meio dos centros acadêmicos e das redes sociais. Todos os participantes foram convidados a participar remotamente e, após a assinatura do TCLE, tinham acesso a perguntas que permitiam o seu enquadramento nos critérios de inclusão e exclusão e a dois protocolos. O termo descritivo em voz, no qual cada participante selecionou até 10 qualificadores que identificassem sua auto-percepção vocal recordada, e a escala de sintomas vocais, com 30 itens, nos quais os parâmetros são qualificados por ocorrência e o score total reflete o impacto da presença de sintomas vocais nos participantes. Ainda permite o cálculo de scores nos domênios alimentação, físico e emocional. Como pode-se ver no slide, participaram no estudo 77 respondentes. No entanto, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 61 respostas foram consideradas válidas, sendo 47 mulheres e 14 homens. As mulheres selecionaram 34 qualificadores e os homens 37. Os termos mais citados entre as participantes foram baixa, aguda, adequada, agradável, simpática e boa. Como pode ser percebido, os percentuais diferiram entre os homens e as mulheres. Na escala de sintomas vocais, o score médio total foi de 22,98 pontos, diferindo, mas muito próximo entre os gêneros. Na subescalas, os scores médios foram para a limitação, 1,54 pontos, para o emocional, 0,83 e para o físico, 1,28. As perguntas com maior impacto foram perguntas da subescala limitação. Questão 2. Você tem dificuldades para cantar? Questão 16. Você tem dificuldade para falar em local barulhento? Questão 8. Sua voz é fraca e baixa? E questão 17. É difícil falar forte, alto ou gritar? A autoavaliação e a auto-percepção da voz são capazes de identificar a opinião do indivíduo a respeito da voz e podem sugerir as razões de como a voz e a comunicação interferem na interação com o outro, no seu ato de pensar, agir, fazer e na sua articulação com a realidade e a sociedade em que vivem. Homens e mulheres que classificassem com essa classificação, que podem considerar suas vozes como adequadas à necessidade de comunicação diária. O score médio da escala de sintomas vocais sugere que os sintomas vocais são percebidos como os indivíduos com disfonia. Contudo, em todas as subescalas, os scores foram menores que os pontos de cortes. Com maior impacto na subescala de limitação, embora não classificassem suas vozes com alteradas, não se consegue estabelecer relação entre o score médio total, que sugere disfonia, ou os da subescala e os dos termos descritivos em voz. Mas, aparece na avaliação uma deficiência percebida na voz ou em sua produção, que pode estar relacionada à perda ou anormalidade de uma função do corpo, que pode ser anatômica, fisiológica ou psicológica. Assim, a partir dos dados da análise realizada, conclui-se que os participantes deste estudo não classificaram negativamente a percepção de suas vozes durante o processo de muda vocal. No entanto, identificaram sinais e sintomas de alteração durante este período. Essas foram as nossas referências utilizadas e muito obrigada. Certo. Então, eu vou fazer. Tchau.